O que não muda vai mudar de vez E desta vez vai ser uma explosão Se alguém tem para que perdeu a vez Tem para o guerra contra a depressão Quero coragem no meu pensamento Entusiasmo no meu coração Com o meu sexo em movimento E ao meu redor numa revolução Quantas coisas faltam se passar Até o nosso século acabar Quanto de futuro vai restar Depois que o milênio terminar O mundo vai se aproximar por si E quando a crise for de identidade Eu vou amar o que nunca amei Sentindo o gosto da velocidade Quero firmeza no meu sentimento Meu alimento é todo passional Quero amar o que não compreendo Ser tão divino quanto o imoral Quanto tempo ainda posso errar Até 2001 entrar no ar Qual o mundo que vai acabar Quando o dragão chinês voltar Neste ano e nos anos que vêm Vão definir uma sociedade Vão haver mudas e paixões extremas Vai ter sentido que é a liberdade O meu futuro não se esconde O fim que decidir ser minha ilusão Ao meio de apeste eu resisti Sobrevivendo neste mundo cão Qual é o dragão que vai falar Comigo há de fogo pra queimar Qual é a ilusão que vai vingar Depois que o sonho acabar O fim que decidir ser minha ilusão Legenda Adriana Zanotto